Olá, sou Leda Pinho e apresento o Minas Agora. Hoje, de uma maneira diferente, estamos fora do estúdio para mostrar o trabalho de Sida Henrique e Sueli Siqueira com o Coralito, por meio da sonata musicalização. Vamos ver que vale a pena. Eu gostaria de saber, primeiro, qualquer uma pode responder há quantos anos vocês estão nessa luta? Há 30 anos, três décadas, mas não digo uma luta de prazer, de paixão pelo que a gente faz, de idealismo. Eu digo luta, Sida, principalmente pelas dificuldades que se encontra não só aqui, mas no nosso país, para lidar com arte, lidar com cultura. É verdade. Aí, nesse sentido, tem uma luta, sim. Mas a gente sempre acredita que vamos vencer e vencemos. E estão vencendo brilhantemente a cada dia, a cada ano. Eu me emociono a cada vez que assisto vocês. Podem ter certeza disso. Olhar essas crianças me leva, sim, a um mundo mágico. E eu gostaria que você me dissesse, Sida, qual a influência da música na infância? Nós trabalhamos com criança a partir de um ano justamente porque é muito forte essa influência. Ela muda as pessoas, muda o comportamento. É uma bagagem que eles vão levar para o resto da vida. E, em qualquer momento, eles podem resgatar todo aquele conhecimento que tiveram em prol de alguma autoajuda na profissão que eles forem exercer, independentemente de ser música. Então, é muito forte. Ah, uma influência muito benéfica. Muito forte e benéfica. Sueli, um ano é um bebê. É um bebê. Como é que vocês conseguem trabalhar com uma criança de um, dois aninhos? Olha, os bebês, eles aprendem assim com muita rapidez, na velocidade da luz, aliás. E eles vêm acompanhados, né, dos seus pais, ou com um acompanhante, uma vovó. E eles, nossa, eles aprendem assim. Nós ficamos, assim, surpresas com a facilidade que eles têm. Do aprendizado, né? Eles aprendem muito. As pessoas não acreditam, mas em algum momento eles demonstram essa aprendizagem. Para quem não acredita, é só vir assistir alguma coisa de vocês. Exatamente. Cida, e até que idade a pessoa pode ficar aqui? Começa com um aninho e tem uma idade limite? Não, tem as formaturas, né, no curso de musicalização, que é em torno de seis, sete, oito anos. Mas tem aquelas crianças que querem aprofundar no piano, participam de concursos de piano e ficam quase assim, né? Até que a vida leva eles para o lado profissional. Mas temos crianças de dez, já tivemos de quinze, né, dezoito. Então, a gente consegue ficar mais tempo quando a opção é o piano. É o aluno mesmo, né? Ah, o piano. O piano. Então, aqueles que têm esse dom e queiram, né, se aprofundar no piano, vão ficando. Mas no coral, nós já tivemos jovens com 24 anos que ficou com a gente até essa idade. Meninas conseguem, né? Os meninos, às vezes, não. Mais difícil porque o coral é infanto-juvenil e nós precisamos de vozes assim, mais agudas, com essa qualidade. O programa Atitude e a Cancun Biquínis está realizando um super sorteio neste Natal, com um lindo biquíni e uma sunga para o verão 2017. Para participar, é fácil. Basta curtir as páginas do News Up Now e Atitude Brasil no Facebook e seguir a Cancun Biquíni no Instagram. Compartilhe com seus amigos a ideia. Os Novos dos Ganhadores sai dia 24 de dezembro, às 20h, e será feito através de um aplicativo de sorteio. Boa sorte e um grande beijo! O Natal é a luz, é a união, a compaixão e a comunhão. O Natal vou levar, meu presente é Jesus, mas é como ensinou, os seus sonhos realizar. Bom, eu sei também que vocês não ficam só em Araguari. São solicitadas aí para várias cidades de Minas e até de outros estados. Como é que é isso? É difícil de montar isso tudo, de levar essa meninada toda para essas apresentações? É, é uma coragem também. Tem que ter disposição. É a luta, dona Cita. E precisa do apoio dos pais. Aí nós contamos com os pais, né? Que acompanham também. Que acompanham. Nós já estivemos em São Paulo, no Gran Finale, no festival que é muito bom. E já fomos para Marília, Uberaba, né? Então, nós já fizemos umas aventuras aí. Mas, sem o apoio dos pais, não tem como. Doces aventuras, né, Celina? Fora, doces aventuras. Daria um livro. Sem dúvida. E eu sei que você, por exemplo, tem aqui a participação de filho e agora da pitoxinha que está ali participando do sonata. Logo estarão mais netinhos ainda. Tem mais um netinho que já vai entrar também. Vai entrar também. E o meu filho, o Thiago, compôs duas músicas dessas que nós cantamos hoje. E nesse CD aqui, aliás, todas as composições são deles. E o CD é do Coralito. A gente vai dar de presente para você. Não foi este coral que gravou, foi o anterior. Tem dois aqui. Mas tem coralistas aqui que gravaram. Vai ter a fotinho deles. Eu fico muito lisonjeada, muito feliz. Sei que vou me deliciar. Tem duas músicas que nós cantamos hoje que estão aqui. E além de me deliciar, eu vou me emocionar. Porque eu estava, sinceramente, eu estava ali, mas segurando a emoção. Eu quero parabenizar a Sueli Siqueira, parabenizar a Cida Henrique por esse belíssimo trabalho. Mas antes eu tenho que fazer uma pergunta que não quer calar. Vocês recebem apoio de alguém? Além dos pais? Não. Atualmente, não. Mas já recebemos? Já. Quando nós íamos para São Paulo, para o Grafinari, muita corrida. Nunca tivemos um apoio generoso. Não, era assim. Da forma como eles merecem, como uma iniciativa dessa merece. Nunca tivemos. O que a gente pode fazer é abrir mão do nosso próprio salário, de um ganho pessoal e abrir para a comunidade e oferecer o nosso espaço. É o sentido do amor, da doação, daquilo que se faz com imenso prazer, beneficiando essa meninada linda toda da cidade, levando isso para outras localidades. Eu, em nome da nossa sociedade, da nossa população toda, que ama a cultura, agradeço imensamente essas duas guerreiras. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também. Vem para. A gente nessa emoção de pensar, refletir e sonhar, então O futuro não vem ao acaso, não Vamos todos entrar em ação Vamos todos entrar em ação Aqui o que eu faço, reflete lá O hoje transforma amanhã de cá A vida é uma mistura já Vamos todos ver o que te dá Vamos todos ver o que te dá